8 e 4, vamos de prestação de serviço aqui no Bom Dia, porque hoje tem ação de graça na Praça do Ferreira, no centro da capital, com a emissão de documentos, se tá precisando tirar algum, fique atento, tá? Vai ter distribuição também de material educativo e orientações sobre acidentes de trabalho. Vamos seguir ao vivo, até lá, direto do local onde tudo vai acontecer, pra conversar com o Isaac Macedo. Diz aí, Isaac. Exatamente, Leal. Essa ação que acontece a partir das 8 horas da manhã, ou seja, já começou, ela é justamente pra poder trazer essa conscientização pra população sobre justamente os acidentes de trabalho. Então a gente vai conversar agora com o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, o doutor Francisco José Gomes da Silva, que tá aqui ao meu lado, pra trazer mais informações. Os números são bem altos, né, em relação a isso. que eles falassem um pouquinho sobre a importância de trazer esse debate aqui pro centro de Fortaleza. Bom dia pro senhor. Bom dia a todos. A todos é importante se discutir que o acidente de trabalho tem aumentado muito. Nós tivemos um acréscimo de 30% do aumento do acidente de trabalho de 2001 pra 2002. E a data de hoje, 28 de abril, em que se comemora o dia, em comemoração às vítimas do acidente de trabalho, esse ato que ceifa a vida, que sequela a vida dos trabalhadores, e a vida humana é tão importante, e a vida humana do trabalhador é tão importante quanto a vida humana do patrão. Então, por isso que é necessário que a gente preserve a vida humana, por isso que é necessário que a gente evite o acidente de trabalho. Eu sempre digo que o acidente de trabalho, ele causa prejuízo pra todo mundo. É o jogo do perde-perde. Perde do trabalhador, que vai ficar sequelado ou morto. Entendi. Eu queria que o senhor falasse também sobre os serviços que vão ser oferecidos hoje, né. A gente tá vendo aqui que tem a banda da Polícia Militar, que já começou fazendo a apresentação, tô vendo que tem caminhão do Emosi. O que é que vai ser oferecido hoje pro trabalhador numa data como essa? Nós vamos começar com a caminhada, que sai da Praça da Bandeira, até aqui a Praça do Ferreira. Temos aqui a banda de música da Polícia Militar. Vamos ter o serviço do Emosi, de coleta de sangue pra doação. Temos o serviço de massoterapia. Vamos ter várias atividades, alguns artistas vão se apresentar. A Secretaria de Saúde também vai prestar serviço. Então vai ser um dia, um dia muito festivo e um dia de luta em prol da vida dos trabalhadores. Então a gente tá vendo que tem essa caminhada, daqui a pouco então chegam esses trabalhadores pra cá. Por que é que o centro da cidade? Claro, além de, imagino eu, atender a maior quantidade de pessoas, mas centro da cidade foi escolhido pra conscientizar mais pessoas também? Exato, porque concentra mais gente e simboliza o ponto principal da cidade. Então aqui você tem as pessoas muito heterogêneas, de vários grupos sociais. Então é importante que a gente conscientize todos os grupos da necessidade de evitar o assistente de trabalho. Ok, doutor. Muito obrigado pela sua entrevista, pelas suas informações. Vou encerrando por aqui, Leal e Raíssa, trazendo dados que, olha, são bastante alarmantes, tá? Dizem respeito a um levantamento que foi feito com a quantidade de acidentes de trabalho que foram registrados aqui no nosso estado. Esses dados são de 2012 até 2020. E aí, de acordo com esse levantamento, então, foram registrados no Ceará 88.029 acidentes de trabalho. Levando em consideração o ano de 2012 e o ano de 2020, houve uma redução, né, entre esse primeiro ano do levantamento e o mais recente que nós temos. Essa redução foi de 15%, mas ainda assim é necessário falar sobre esse tema, trazer esse tipo aí de questão pra ser debatida junto com os trabalhadores, junto com todo mundo. Afinal de contas, a segurança é muito mais importante, né? Volto com vocês no estúdio. É isso, Isaac. Obrigadão, tá? Pelas informações, pela prestação de serviço. Bom atendimento aí pra todo mundo. Bom dia, bom trabalho.